Item 38, processo 48.530, 38.60, 2013-13. Pedido de reconsideração interposto pela CEMI de geração e transmissão S.A. em face da resolução autorizativa 4.530 de 2013, que autorizou a implantação de reforços e instalações de transmissão na subestação São Gotardo 2, com estabelecimento do respectivo adicional da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A resolução autorizativa 4.530 de 2013, autorizou a CEMI de realizar reforços e instalações de transmissão na subestação São Gotardo e estabeleceu a rápida adicional. Em 11 de 10 de 2013, tempestivamente, a empresa interpôs recursos administrativos quanto à resta da resolução, qual foi a minha distribuída em 21 de 10. Por solicitação da minha assessoria, a SRT analisou o recurso e emitiu nota técnico 267 de 5 de 12. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso apresentado pela CEMIG em face da resolução autorizativa que autorizou a implantação de reforços. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada para a editoria. A CEMIG alegra em seu recurso que o perfil a ser empregado no cargo da parcela da RAP deve ser o decrescente e não o perfil plano, que foi estabelecido na resolução 4.530, tendo em vista que a revisão periódica das receitas da concessionária incide sobre toda a sua base de ativos, conforme a ilustrada. Conforme nota técnica da SRT, aquela superintendência entendeu que tem razão a CEMIG. Segunda área, tendo em vista que a funcionária prorrogou sua concessão em conformidade com o disposto no submódulo 9.1.7 do PRORETE, o perfil da receita a ser adotado para a autorização de reforços e instalações sobre o FESC. O FESC deve ser o decrescente. Dessa forma, alterou-se o perfil da parcela nacional da receita autorizada pela resolução autorizativa, de plano para decrescente, resulta nos valores que constam na tabela abaixo, onde consta também o novo valor da RAP. Ou seja, um aumento da RAP original, que antes era R$ 1.100.000,00, para R$ 1.386.000,00. Um aumento de quase R$ 280.000,00. Diante do exposto do que é quanto do processo, volto por conhecer no médio de aprovimento ao recurso interposto pela CEMIG quanto à resolução autorizativa R$ 4.530,00, e não R$ 44.000,00. Alterar a parcela adicional da RAP, no sistema da resolução autorizativa anexa, que vai de R$ 1.106.217,37,00, para R$ 1.386.116,55,00 a preço de junho de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editora decidiu por conhecer e no mérito dar aprovimento ao recurso interposto pela CEMIG-GT quanto à resolução autorizativa R$ 4.530,00, de 2013, no sentido de alterar a receita de RAP de R$ 1.106.000,00 para R$ 1.396.000,00. Próximo.